Olá, bom dia. Ministro Flávio Dino está em Natal para acompanhar a situação de violência no Rio Grande do Norte e o trabalho da Força Nacional no Estado. O presidente Lula anuncia hoje a retomada do programa Mais Médicos para ampliar o atendimento, principalmente nas regiões de extrema pobreza. E também hoje começa o pagamento do novo Bolsa Família. Segunda-feira, 20 de março, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, desembarcou ontem à noite em Natal no Rio Grande do Norte para alinhar novas ações na área da segurança pública e acompanhar o trabalho da Força Nacional. O ministro anunciou que o governo federal vai liberar mais recursos para o Estado. Só é possível superar plenamente esse quadro melhorando a estrutura, que é onde o governo federal vem oferecer mais uma vez a mão amiga ao Rio Grande do Norte. A governadora já sabe, e eu tenho reiterado, que ela já dispõe a estas alturas de algumas dezenas de milhões de reais que estão à disposição dela. E à luz do que nós vamos tratar aqui, nós vamos ampliar esses recursos. Não são recursos que dependam da votação de leis ou de previsão orçamentária. São recursos que o Ministério da Justiça dispõe, tanto na área de segurança pública quanto na área penitenciária. E, nesse momento, o Rio Grande do Norte é uma prioridade nacional. E hoje à tarde, em Brasília, o ministro Flávio Dino vai dar detalhes sobre as ações do governo federal de combate à onda de violência no Rio Grande do Norte. Mais de 600 agentes da Força Nacional estão atuando no Estado. Mais 100 homens da Força Nacional embarcaram para Natal na última sexta-feira para conter a onda de ataques com os quais o crime organizado vem aterrorizando 48 cidades potiguares desde terça-feira. O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, confirmou um total de mais de 600 integrantes da Força Nacional no Estado, que já conseguiram prender mais de 115 suspeitos, a prender armas de fogo, artefatos explosivos e galões de combustíveis utilizados nos mais de 250 atos criminosos. A governadora Fátima Bezerra informou que os policiais vão continuar nas ruas não só com as barreiras itinerantes, mas também com as barreiras permanentes. O motivo de tantos ataques foi a transferência de chefes da organização Sindicato do Crime para presídios de outros estados. E em Roraima, a Polícia Federal prendeu suspeitos de envolvimento com a exploração sexual de menores em garimpos na terra indígena Yanomami. Na noite de sábado, a Polícia Federal, em Roraima, começou a operação Palácios, com o objetivo de prender os suspeitos de rufianismo, o ato criminoso de tirar proveito da prostituição alheia, formação de quadrilha e de exploração sexual de adolescentes em garimpos da região Yanomami. Duas irmãs de 44 e 40 anos, suspeitas de recrutar meninas para a prostituição, foram levadas para a cadeia. Em uma casa em Boa Vista, os policiais encontraram joias, também ouro. Os agentes podem fazer a busca e a apreensão de tudo que estiver relacionado ao inquérito na casa dos investigados, como celulares, equipamentos eletrônicos, dinheiro e espécie e carros de luxo. Dois aliciadores, um homem e uma mulher, que já estão com o mandado de prisão temporária aberto, ainda estão foragidos. O programa Mais Médicos será relançado hoje pelo presidente Lula. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo os detalhes para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Todos, é isso mesmo, o programa Mais Médicos, segundo o governo, vai permitir aumentar o número de profissionais de saúde no SUS e também ampliar o atendimento à população. Também deve prever mais investimentos na construção e reforma de unidades básicas. Outra novidade é a inclusão de profissionais especializados de diversas áreas, como, por exemplo, cirurgiões dentistas, enfermeiros e assistentes sociais. Todos eles vão ter incentivos para ficar nos municípios. Além disso, o programa terá como prioridade a contratação de médicos e outros profissionais brasileiros. Lembrando que o Mais Médicos foi criado em 2013 no governo Dilma Rousseff e foi responsável por 100% da atenção primária em 1.039 municípios. O programa tem como um dos seus principais objetivos levar médicos e outros profissionais de saúde a regiões onde há ausência ou escassez deles, principalmente nas regiões mais afetadas pela extrema pobreza. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Glauco. Obrigada pelas informações. E começa hoje o pagamento do novo Bolsa Família. Pelas redes sociais, o presidente Lula disse que serão 21 milhões de famílias contempladas com um investimento recorde esse mês de 14 bilhões de reais e reafirmou que o mais sério e completo programa de combate à desigualdade do Brasil está de volta. O governo brasileiro divulgou nota expressando solidariedade aos governos e aos povos do Equador e Peru em razão do terremoto que atingiu a região neste domingo. O Brasil se colocou à disposição para cooperar no atendimento à emergência imunitária. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou a nova composição do biodiesel ao diesel, que passa de 10% para 12% a partir do mês que vem. O presidente Lula recebeu a proposta debater o motivo do reajuste e as possíveis consequências. A guerra da Ucrânia impactou todo o comércio internacional e o preço do biodiesel disparou. Essa adição de biodiesel foi congelada para assegurar o preço dos combustíveis. A Petrobras é uma empresa brasileira que tem a sua natureza jurídica listada em bolsa, mas tem o governo brasileiro como seu controlador e, portanto, deve ser indutora do crescimento nacional e, conforme a Constituição e a Lei das Estatais, cumprir a sua função social. A proposta do Conselho foi aprovada pelo presidente Lula e a porcentagem do biodiesel passa dos atuais 10% para 12% já a partir de abril. A meta é que ocorra um acréscimo gradual da mistura até que a porcentagem atinja 15% em 2026. Para o ministro Alexandre Silveira, foi uma decisão coerente, que, segundo ele, não vai gerar grande impacto no bolso do consumidor. O estudo tinha que ser muito criterioso. Eu demorei 60 dias ouvindo técnicos, ouvindo todo mundo, para que tivesse oferta de biocombustível para participar da composição do diesel com menor impacto econômico. O ministro lembrou que o biodiesel brasileiro vai ganhar um selo de qualidade de produção sustentável, com a garantia de preocupação social e com foco na geração de emprego e renda. Vai ter uma perspectiva de aumento obrigatório no semiárido brasileiro, portanto, no norte, no Jequitonha de Minas Gerais, e no nordeste e no norte brasileiro, aumentando, ou seja, a participação da agricultura familiar no projeto do biodiesel. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, lançou um estudo que revela as oportunidades de negócios entre Brasil e União Europeia, com o Acordo de Livre Comércio, que está em negociação com o Mercosul. Com 263 bilhões de euros investidos no país, o equivalente a mais de um trilhão de reais, o Brasil é o maior destino de investimentos da União Europeia na América Latina. É o que aponta a segunda edição do mapa bilateral de investimentos Brasil-União Europeia, desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. O estudo, realizado entre 2016 e 2020, fez uma análise dos fluxos de investimentos entre o Brasil e a União Europeia, com informações para ajudar o país a formular estratégias de investimentos bilaterais. Nós já estamos nos adiantando e fazendo esse lançamento aqui de um documento que traz as oportunidades, as possibilidades de estreitarmos mais ainda as relações comerciais entre Brasil e União Europeia. A União Europeia é um bloco político e econômico formado por 27 países. Com uma população de mais de 450 milhões de habitantes, tem um PIB, Produto Interno Bruto, que ultrapassa 19 trilhões de dólares. O investimento estrangeiro no Brasil pode aumentar ainda mais com o futuro acordo de associação Mercosul-União Europeia, que pretende estabelecer ações conjuntas para lidar com desafios em comum, como as mudanças climáticas. Este acordo foi fechado em 2019, após décadas de negociações, mas ainda faltam as assinaturas. O presidente Lula recolocou o Brasil no combate às mudanças climáticas. Desmatamento ilegal zero, sustentabilidade, transição energética, descarbonização, hidrogênio verde. Então, temos muitas oportunidades. Arroz agroecológico. A colheita do grão no Rio Grande do Sul deve garantir 16 mil toneladas nesta safra. Na região do município gaúcho de Viamão, conhecida pelo cultivo de arroz orgânico, cerca de 16 mil toneladas do grão devem ser colhidas por 22 assentamentos da reforma agrária nesta safra. A festa da colheita do arroz agroecológico, organizada pelo MST, celebrou os números e contou com a participação do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A melhor forma de combater a pobreza e a miséria no campo é permitir o acesso dos trabalhadores à terra, ao crédito, à semente. A gastronomia mudando vidas é o projeto Cozinha Escola que está ajudando na transformação social em Heliópolis, São Paulo. A maior comunidade de São Paulo e a segunda maior da América Latina, Heliópolis, recebe um projeto modelo de geração de renda na área da gastronomia. A Cozinha Escola vai funcionar nestes containers e tem como público-alvo pessoas de baixa renda inscritas no Cade Único, o cadastro para programas sociais do governo federal. O curso, que dura dois anos, vai formar 250 profissionais a cada ciclo. Vamos começar a formar as pessoas da favela a ir para o mercado de trabalho da gastronomia. Uma delas é a Vanilda, que nasceu em Heliópolis e está há oito anos desempregada. Com o curso, ela vê a oportunidade de se preparar para uma carreira. A gente começa de baixo para ir para o alto, né? E assim, a minha é o meu patamar chefe. Mas vamos devagarzinho até a gente chegar lá. O projeto faz parte das ações do movimento Mover Elipa e vai oferecer também 500 refeições por dia para pessoas em situação de vulnerabilidade. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participou do lançamento do Cozinha Escola em Heliópolis. A iniciativa conta com um investimento de R$ 2,5 milhões do governo federal. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, além de cuidar das pessoas que mais precisa, também agora quer a inclusão socioeconômica. E essa qualificação para o emprego, para o empreendedorismo, focado de modo especial nas pessoas que estão no cadastro onde. Nós queremos fazer um projeto conjunto. O MDA, hortas comunitárias, produção de frutas, produção de hortaliças, legumes. O foguete sul-coreano foi lançado neste domingo da base espacial de Alcântara, no Maranhão. E o Brasil se torna uma das poucas nações com tecnologia para realizar lançamento de foguetes. O voo durou 4 minutos e 33 segundos. A bordo estavam equipamentos com tecnologia 100% nacional, com instrumentos de navegação e controle. Segundo a Agência Espacial Leira, este lançamento abre um novo capítulo na história espacial do país. A gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você. Tchau! 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 Tchau!